Próximo projeto na pauta, item 20, projeto de lei nº 1.1648 do Senado Federal, que altera a lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e da Outras Providências. Há pedido, já teve retirada de pauta, requerimento do deputado Alessio, subscrito pelo deputado Márcio Lavre, em 5 de 5 de 2021. Também teve retirada de pauta, devido à ausência do relator, em 12 de 5 e em 7 de 7 de 2021. Aprovado o requerimento de retirada de pauta do deputado da Vitória e do deputado Alessio Silva, votos contrários do deputado Alexis Fontaine e Paulo Ganime, em 26 de 5 de 2021. Apresentou o voto em separado do deputado Alessio Silva, em 8 de 6 de 2021. Depois teve vista ao deputado Márcio Lavre, em 9 de 6 de 2021. Há requerimento de retirada de pauta do deputado Capitão Alberto Neto. Deputado Capitão Alberto, quer usar a palavra para fundamentar o requerimento ou vamos ao voto? Vamos ao voto, presidente. Presidente, gostaria de orientar contrário. Deputado Kim, com a palavra para orientar contrário a retirada do projeto. Sr. Presidente, o ano inteiro o governo tem obstruído a votação desse projeto. Não vejo mais razão para a gente adiar essa discussão. Como a V. Exª bem leu, já foi retirado de pauta diversas vezes. É um projeto que tem concordância desde o Partido dos Trabalhadores até o Partido Novo. É um projeto que está maduro. É um projeto que tem maioria para ser votado, para ser aprovado. Não existe mais razão para a gente adiar essa discussão. É uma discussão muito simples. O sujeito que está lá um ano depois de ser demitido vai poder sacar o seu fundo de garantia para utilizar principalmente nesse momento de dificuldade que a gente vive. O impacto já foi calculado pela Caixa Econômica Federal. Já sabe-se que isso não vai comprometer o investimento do fundo de garantia nas habitações populares, que era a preocupação inicial do governo. Ou seja, a gente já tem todos os cálculos. Não faz sentido falar em inadequação financeira ou orçamentária, porque o FGTS não está previsto na lei orçamentária, um recurso extra. Não faz sentido falar em sustentabilidade do fundo, porque o cálculo já foi feito. Ou seja, não existe mais nenhuma justificativa razoável para a gente adiar a discussão e a votação desse projeto. Todos os quesitos já estão muito claros para todas as partes. O governo tem obstruído desde o início do ano, como eu disse. E a gente já tem, na minha percepção, a maioria para ser aprovado. Se não tiver maioria, não tem problema nenhum. O projeto tem que ser rejeitado e arquivado. Para mim, acho que o que interessa agora é levar a votação finalmente, porque não tem mais justificativa para adiar essa votação. Se a gente não tiver maioria, a gente perde, é natural. Mas eu já antecipo que nessa discussão, nessa retirada, eu devo pedir verificação ao final, para a gente finalmente levar a votação. Deputado Kim, eu queria fazer só uma ponderação com a Vossa Excelência. Hoje seria o último requerimento possível de retirada de pauta e não cabe mais vista. Ou seja, na próxima reunião, necessariamente, nós teremos que apreciar esse projeto. Eu queria pedir a Vossa Excelência se não pode permitir essa retirada, até porque nós estaríamos realmente adiando só por uma semana, porque não cabe mais retirada de pauta. Já atingiu o número permitido por essa comissão. Presidente, diante de todas as tentativas do governo, eu já sei que na semana que vem, eles vão apresentar, se não retirar do adiamento da discussão, necessariamente, a gente vai votar. Então, eu prefiro já manter para o dia de hoje e não enrolar mais a votação. Bom, então, não havendo mais quem queira discutir, em votação, requerimentos, deputados e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Então, aprovado. O deputado Kim, então, quer pedir a verificação. E, ao contrário, também voto. Deputado Kim, vai pedir verificação? Verificação, presidente. Então, verificação concedida. Está iniciada a votação nominal. Presidente, só para deixar registrada a orientação do Democratas, orientação não, a retirada de pauta, justamente porque um trabalhador que está há um ano desempregado, como dispõe o projeto, não está preocupado com a construção de uma nova casa no futuro. Ele está preocupado com o seu bolso agora, em pagar as contas da família. Agora, nesse momento, é o dinheiro que é dele. Ele teria o direito de sacar, teria o direito de utilizar. E a gente não está falando aqui de um período curto de tempo. A gente está falando de um ano depois que o sujeito perdeu o emprego. Então, já é um período longo de tempo. Se o sujeito está há um ano desempregado, não consegue ter um novo emprego e precisa do fundo de garantia para sobreviver, para pagar as suas contas, não faz sentido o governo segurar um dinheiro que é do trabalhador por direito. Então, registrar a orientação contrária é retirada de pauta. Presidente, registrar pelos republicanos e pelo governo... Deputado Capitão Alguerra, pode falar. Registrar pelos republicanos e pelo governo a favor da retirada de pauta. Está encerrado a votação. Resultado sim, dois votos, não oito, total dez. Não, não atingimos o coro, devido à ausência de coro. Declaramos encerrado essa reunião. Convocamos a reunião, a próxima reunião da Liberativa Extraordinária Virtual para a próxima quarta-feira, 28 de outubro de 2021, às 9 horas. Está encerrada a presente reunião. Legenda Adriana Zanotto